Porque você iniciar o negócio já com o problema não é o caminho ideal. Eu acho que o teu primeiro passo é isso, conseguir o teu primeiro cliente. E um outro passo que eu acho que você pode dar, coloca isso na tua cabeça como empresário aqui. Quem é meu cliente, pode dizer para mim, inclusive o Léo, que é o mais crítico de todos, se eu estou errado ou não. Cara, para de desenvolver e vende. Para de desenvolver. Porque se não está zerado, não tem 25% só, está pronto? Não, aí vai lá, desenvolve, desenvolve lá com a operação e tal. Mas se você quer botar o teu negócio para rodar, sai do desenvolvimento, terceiriza e delega essa parte, tá bom? Porque isso você já sabe fazer, você sabe delegar, você sabe cobrar, entendeu? Que façam, tá bom? Você pode avaliar, você pode ficar, se envolver na qualidade do desenvolvido, do software desenvolvido e cai na operação comercial. Vai vindo. Porque você vai ganhar tempo, você vai delegar essa parte do desenvolvimento, do atendimento, suporte, entendeu? E vai, esse tempo que você vai ganhar, você vai ficar no comercial e desenvolvendo aí as suas peças de crescimento. Beleza. Obrigado, Ica. É, André, que eu... Vai, manda. Insioso. Então, eu tinha essa mesma pegada, faço parte da equipe de desenvolvimento, muitos anos e precisava vender mais, ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que está todo mundo aqui querendo esse objetivo. E, em algum momento, eu falei assim, agora, como é que eu vou conquistar novos clientes? Aí, quando eu comecei a fazer o treinamento e que a gente começou com essa pegada de teria que ter alguém responsável, correr atrás e coordenar a equipe e não perder tempo com programação e focar no comercial, foi que a gente percebeu que, assim, depois que eu vendi, eu arrumo bem para fazer. Vende um prédio, depois você arruma o terreno e compra, pega dinheiro emprestado, contrata em dinheiro, bota para fazer. Se você fizer isso tudo e deixar para vender depois, pode ser que você não tenha condição de pagar. Então, vende primeiro e você entrega depois. Claro que seja honesto com os prazos aí, mas a parte de venda é o coração da empresa, mesmo que ela seja uma empresa de programação. Não é uma empresa de programação, só é uma empresa de venda. O desenvolvimento é mero trabalho, assim como fazer a comida do seu dia a dia, é só uma atividade que você pode até considerar ela como secundária, porque vender é o mais importante. A não ser que você vá pegar apenas um cliente e, ah, não, eu atendo a Petrobras. E aí, sim, o atendimento à Petrobras, a programação, passa a ser a sua atividade principal. Para nós que estamos daripando cliente no dia a dia, cara, vender é a parte mais importante do projeto, não tem a dúvida. E eu mudei aqui, eu nem tenho mais ferramentas de desenvolvimento no meu programa. Não dá tempo mais, a gente está correndo atrás e administrar a questão de venda, cobrar resultado, arrumar gente para poder vender na rua, indicação de cliente, um monte de maneiras diferentes de captar cliente para correr atrás. Obrigado. 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 Obrigado.